Pai Oxalá, pra me ajudar, deixando só nas escolas, quem vier pra estudar Quero ouvir, hein? Vamos lá! Vou pedir ao meu Pai Oxalá, pra me ajudar Deixando só nas escolas, quem vier pra estudar Vou pedir ao meu Pai Oxalá, pra me ajudar Elaborou? É um caosso, vai devagar Vai devagar Vai devagar Pra eu ajudar Eu sou todos, eu sou o meu Pai Oxalá, pra me ajudar Eu sou todos, eu sou o meu Pai Oxalá, pra me ajudar Vai devagar Amor Doce themselves, meu amor Mas hoje em dia, elas sempre fazem filhos Mas quem me educa é o professor Sou, vou pedir, vou pedir, vou pedir ao meu pai Oxalá Pra me ajudar, deixando só nas escolas Quem vier pra eles, vou pedir, vou pedir, vou pedir ao meu pai Oxalá Pra me ajudar, deixando só nas escolas Quem vier pra ensinar Quem vier pra ensinar Quem será exigente Quem estude e trabalha nessa mente É pago pra ensinar Quem precisa de paz pra trabalhar Quem não pensou É pago pra ensinar Ele precisa de paz pra trabalhar Vou pedir, vou pedir ao meu pai te falar Na minha cidade Vem sonhando, só não me escorra Quem vier pra ensinar Vou pedir, vou pedir Vou pedir ao meu pai o chamar Na minha rádio atrás Fechando, só não me escorra Quem vier pra ensinar Quem vai precisar Quem vai precisar Que o Brasil precisa de gente Estude e trabalha nessa mente Professor, eu vou pedir ao meu pai o chamar Ele precisa de paz pra trabalhar Professor, eu vou pedir ao meu pai o chamar Ele precisa de paz pra trabalhar Ele precisa de paz pra trabalhar Professor, eu vou pedir ao meu pai o chamar Ele precisa de paz pra trabalhar Os compositores do Brasil Pra todos os professores do Brasil Eu vou pedir ao meu pai o chamar 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 Eu vou pedir ao meu pai o chamar